A Jota no beat tá Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida E mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias, te levo autoestima Sempre leva na risca Surta a briga, chora e xinga Me pede Tiffany, eu te fodo como Ninguém fez um dia, como ninguém te fugiu Como ninguém te fazia Mesmo com minhas correrias Eu sempre te satisfazia, mu Só continuo pelo Cria de permuda e Kenner Defendendo a todo vapor A dinacita, bipô, nóis, enguiça Quem tenta alcançar o topo, eu tô Com a vista mais alta do morro Passa visão pra chegar até o moço Muito ouro no pescoço A cost live estampada na Estampada e bordada, minha louca Cruces cortada da Europa com vulgo Ela me pede pra trazer uma bolsa Que custa quase um quilo do curo Faça essa grana direto em esposa Faça essa quebra vira um toque Chegou lá em casa De lingerie da Fendi Sei que tu sente Claro que eu vou tirar Bem devagar Mas na pegada que tu sente Senta e sente Claro que tu vai gostar Cinco pose Isso é maluca Foi gostoso de fazer Me pedindo toda hora Deita eu vou te dar prazer Tu gostar do proibido Mais fácil de se envolver Quer tirar foto pelado E no espelho quer fazer Senta por cima gostosa Não vai querer outra vida Fuma igual Bob Marley Me liga pedindo Fico me lembrando do jeito que você queica Te faço gozar Tô nem aí pra quem tu fica Ai calica Fuma no balão soltando pipa Senta na minha f... Fica a dica Essa tua marra de piranha rica Chama a maceta tua bitch Niga linda Rio de Janeiro ainda ainda Topo do topo firma rica Se não for no amor com certeza vai ser no tambor Minha preta é mais quente E a sorte da gente foi que o contratante pagou Tem vara no pente Minha conta tá quente Niga eu tá com sede de amor Passa a visão no caô Chama o pagode churrasco que eu vou Vem que o mais velho da boca é meu voo Passa a visão pra chegar até o moço Flow do Kaibeck é nervoso Maneirinha ela ama e te ama e te chama de puto Nós é uma dupla, eu sou puto e de luxo 44 mil fã no cartucho Hoje eu vou ser seu dublé de marido Ai calica Cheia de marra toda safada Cê não me engana com essa cara Tô toda de prada Me pede tapa Eu bato forte nessa roda É que eu não ligo pra fama Nós não rende países bacana Nós não liga pra essas firãs Nós sufoca no look da grama Em cada bico Tu tu vai ver meu vulgo lá Hoje não tem jeito Utaria vai rolar Arrisca la gama Chicane camisa da França Red com gelo e vulcanas Brotei só pra te ver sentar Chego lá em casa De lingerie da Fendi Sei que tu sente Claro que eu vou tirar Bem devagar Bem devagar Mas na pegada que tu sente Senta e sente Claro que tu vai gostar Claro que tu vai gostar Tchau 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 Tchau